O que nos aguarda na Casa 7 dos relacionamentos e associações? Perdemos aqui um grande estímulo a firmar novas parcerias que estejam em ressonância com o que acreditamos, pois quem entra nessa casa é sagitário dos ideais. No ano de Mercúrio é importantíssimo estabelecer uma comunicação clara em todas as nossas relações e estar atento a todos os detalhes de contratos firmados em sociedades.